O nosso Deus é um Deus que abençoa a todos aqueles que realizam sua grande obra e Deus está trazendo novos companheiros que estão nos ajudando a divulgar a Palavra do Senhor e é por isso que eu trago agora uma dica muito especial para a nossa queridíssima Dulce Silva falando dos nossos patrocinadores que estão nos apoiando neste programa de 2017 É com você Dulce! Olá Irmã Sara, boa noite! Agora vai uma dica para você que gosta de saborear uma carne de primeira mas para saborear uma carne de primeira qualidade a preço bom e detalhe, uma carne vinda direto de Altamira é claro que eu estou falando da Botique das Carnes e a Botique das Carnes está localizada na Avenida 7 de Setembro, número 4303 no bairro Fontenova e atenção empresários e empresários dos ramos de lanchonete, bufês e restaurantes você sabia que a Botique das Carnes vende no atacado? é isso mesmo, a Botique das Carnes também vende no atacado então o seu orçamento não será comprometido além de você oferecer para os seus clientes uma carne de primeira qualidade, uma carne a preço bom e aí todo mundo sai de lá satisfeito então faz o seguinte, dá uma passadinha lá na Botique das Carnes e comprove o que estamos anunciando até a próxima dica